Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trago hoje pra vocês uma partida histórica entre o campeão sem coroa, Levy Poliugaevski. Ele ficou durante 20 anos, galera, década de 60, 70, 80, sendo um dos 20 melhores jogadores do mundo, certamente ali sempre batendo no topo. Então, é um campeão sem coroa com certeza. E o adversário dele é o Eugênio Torre, apesar do nome meio italiano, é um jogador filipino também, muito forte da época, consta em várias partidas, em vários registros aí de partidas históricas, né? E essa partida hoje mudou de uma vez por todas os rumos de uma variante teórica de abertura que a gente vai ver aqui, porque há um sacrifício inesperado de uma torre por um pião, galera. O negócio é realmente espetacular. Vamos dar uma olhada na partida, vamos lá. Muito bem, galera, conseguimos colorir as fotos aqui pra ficar mais agradável aqui, mas as fotos com certeza eram preto e branco, porque essa partida aconteceu em 1981, né? Tá bom? E, galera, antes de começar aqui a partida, últimos dias aí pra você aprender a programar, tá bom? A imersão dev da Alura tá de volta, serão 10 aulas gratuitas, não tem pegadinha, não tem venda de mentoria no final, nada disso, tá? São 10 aulas pra você aprender a programar do zero, tá bom? Você vai sair ao final dessas 10 aulas com o seu código pronto e que já vai ser o seu portfólio inicial pra entrar aí na área de trabalho, na área de tecnologia. Então aproveita essa oportunidade, é a última vez que a Alura tá fazendo a imersão dev, um programa que já formou centenas de milhares de pessoas, tá? E que entraram no mercado de trabalho graças a essa imersão dev, aproveita aí a sua oportunidade de começar a programar e entrar na área de tecnologia. Tá bom? Muito bem, vamos aqui à partida. E a gente tem, portanto, aqui, Levy Poliuga Eveski, ou Poliuga, Poluga, vamos chamar o Poluga, que é íntimo já. E aqui o Eugênio Torre, o filipino, né? Aqui, então, o Levy abre com o peão dama, D4. E aqui, D5, a abertura, então, de peão dama. C4, o gambito da dama, C6, chama defesa eslava essa abertura, protegendo o peão aqui de D5 e também dando possibilidade da dama poder jogar no futuro. Seja C7, seja via A5. Cavalo em F3, cavalo F6, vamos desenvolver as peças menores, cavalo C3 e aqui E6, a defesa semieslava, tá? Com essa formaçãozinha com o peão em E6, tem esse nome de semieslava, bem sólido, né? Parece defensivo demais, mas na verdade não, em algum momento as pretas também vão atacar, tá bom? Vamos vendo como é que segue a partida. Bispo G5, aqui D por C4, capturando o peão, uma vez que o peão estava desprotegido. E agora E4, jogado pelo Poluga, aqui avançando com o peão central. O cavalo está cravado e o bispo está querendo recuperar o peão. Na época, ainda é muito jogado isso hoje em dia, né? Aqui seguiu com o B5, protegendo o peão do C4, segurando a rapadura. As pretas querem continuar com o peão a mais. E aqui E5, puxa, foi defender o peão e perdeu peça. Agora o cavalo está cravado aí. Calma, pessoal, não é assim não, essa turma não perde peça não. Principalmente na abertura, Eugênio Torre, Leve, Pulgaevski. Essa turma aqui é o top do top. Imagina que isso aqui são os melhores do mundo na época, em 1981, tá bom? Então, partida pensada e tudo mais, não tem como. Então aqui o recurso é H6, atacando o bispo. O bispo volta para H4 e aqui G5, né? E aqui, claro, aqui a ideia realmente é sacrificar agora o cavalo por dois peões, uma vez que o cavalo continuará cravado, né? Então aqui seguiu o cavalo por G5, H para o G5, bispo por G5. E as brancas vão recuperar material. Aqui cavalo de bem, D7, foi jogado pelo Gênio Torre. E agora E por F6, recuperando peça. E aqui um lance jogado, na época, ainda é jogado, é o lance bispo B7, desenvolvendo aí mais uma peça. E aqui G3, também preparando para trazer o bispo. C5, abrindo um ataque para cima da torre. D5, avançando com o peão, bloqueando o ataque para cima da torre. E hoje em dia, o lance teórico dessa posição, apesar de ser lance 13, ainda existe teoria aqui nessa posição. E a teoria manda simplesmente capturar em F6, tá? Esse é o lance recomendado hoje em dia. Capturando aí o peão. Brancas tem 6 peões. Pretas também tem 6 peões. Está tudo igual. Pode seguir aqui com o bispo G2. Pode jogar um bispo H6. A teoria manda jogar dessa maneira. Bispo por F6, dama por F6. As brancas vão fazer o rock. E as pretas vão fazer o grande rock. Mesmo caindo em B5, Rafa? Mesmo caindo em B5. Joga H6, o cavalo volta. E toma aqui em D5. E a gente tem um jogo bastante interessante com chances para os dois lados. Então poderia seguir dessa forma. É assim que se joga hoje em dia essa posição. Bem difícil jogar uma partida como essa, né? Um rei aqui um pouco mais exposto. No entanto, as pretas tem o par de bispos e uma presença forte de peões no centro. Uma partida com certeza muito interessante. Mas na época, na época, se jogava. E o Eugênio Torri jogou com o cavalo B6. O problema, galera. O problema é que o Levy Polugaevski aqui vem para uma novidade teórica. E nunca mais ninguém jogou o cavalo B6 nessa posição. Porque ele me inventa nessa posição o lance D por E6, galera. Capturando aqui, entregando a torre por um peão. Não tem cabimento no negócio desse, né? Não tem cabimento no negócio desse. Aqui as brancas já tem um peão a mais. Por isso que o lance hoje em dia é cavalo para F6 recuperando o peão. Então aqui ele aproveita e sacrifica a torre por um peão e vai ficar com dois peões a mais, né? Vamos ver qual que é essa ideia maluca. Bom, aqui o Eugênio Torri fala, vamos trocar as damas. Dama por D1, vamos jogar o final. Eu vou jogar o final com uma torre a mais, né? Vamos ver. Torre por D1 e aqui bispo por H1. E aqui então E7. Olha só a continuação aqui do Levy Polugaevski. A gente ainda não consegue entender a compensação aqui nessa partida, né? E o Eugênio Torri vai para o melhor lance da posição. Os caras são realmente monstros, né? Faz aqui o lance A6. Porque aqui, por exemplo, a gente poderia pensar em jogar um bispo H6. Não é isso que está na cabeça da maioria de nós, né? Mas o ponto todo, galera, é que cavalo por B5 traz ameaça de cheque mate. Olha que legal aqui o peão tirando as casas de fuga, a torre colaborando. E aqui ficaria difícil de defender. Muito difícil de defender. Talvez cavalo D5 seja o único lance, né? Bloqueando aí. Aproveitando a defesa aqui do bispo, bloqueando a coluna D. Mas aí o lance como bispo H3 e as brancas vão ganhar. Olha que bonito isso. Se bispo por G5, cavalo D6 entregaria cheque mate. Essa é a ideia de bispo H3. Tirar a casa de fuga aqui do rei. Então, para evitar o cheque mate, teria que sacrificar o cavalo. Estaria vindo o cavalo D6 de qualquer maneira. E depois de rei D8, capturaria aqui o cavalo. O peão está protegido. Que bonito tudo isso, né? Bispo por H6, torre por H6. E no final, ainda promove para a dama. E as brancas têm uma posição vencedora. Uma peça a mais aqui. Tranquilamente vão ganhar essa partida. Isso aqui é espetacular, né, galera? Isso aqui é maravilhoso. Agora, o mais maravilhoso é o Eugênio Torre também. Durante a partida, vê tudo isso. Não jogar o lance que seria natural. Bispo por H6 vai levar cavalo B5 e vai perder. A gente viu isso. E jogar o lance A6. Esses caras jogam em outra dimensão, né? Bizarro isso. E aí você fala, ok, ele defendeu. E agora, como continuar, né? E aqui ele faz o fino. Lance elogiado por Gary Kasparov. Na opinião do Kasparov, o lance mais bonito da partida. Porque é ele que vai definir. Vocês vão entender daqui a pouquinho. H4. Esse lance, a princípio, não parece tão bonito assim. Mas ele protege o peão de H2 e mais do que isso. Vocês vão ver como é que vai acontecer. Bispo H6 agora... É porque isso aqui, galera. Quem que não vai capturar o bispo, né? Pergunta quantas pessoas não jogariam capturar. E não tem nada de errado em capturar esse bispo. Seria um bom lance. É que H4 é o fino. H4 é jogar igual o Google Alpha Zero. É jogar como se fosse uma inteligência artificial. Lila Zero. É bizarro isso. Isso é bizarro de bonito. H4 foi jogado. Bispo H6 falando... Opa, não tomou meu bispo. Eu vou salvar. Mas agora é F4, galera. E agora a gente entende o H4. Porque depois de F4, a torre não consegue mais jogar, galera. Não tem jeito dessa torre jogar. Olha que bonito isso, né? E continua sempre existindo os temas de mate. A torre vai ter que ficar sempre defendendo. Não pode sair nunca da casa de D8. Senão vai ter mate e tudo. Mas isso aqui é maravilhoso. B4 seguiu na partida atacando o cavalo. E aqui torre D6 atacando aqui o cavalo. Deixando o cavalo aqui em C3. Torre B8 foi jogado. Aqui peão toma. Parece um bom lance, né? Porque aí você toma aqui. E pode pensar, de repente, em jogar um C2. O rei tá muito próximo, né? E C por B2, por exemplo, seria uma possibilidade. Mas o peão aqui tá protegido, né? Então aqui as brancas teriam um bom jogo. Por isso a partida seguiu com torre B8 protegendo o cachorro. E agora o cavalo atacado tem que sair daí. Cavalo D1 colocando o cavalo em segurança. Bispo por G5. F por G5. E aqui o Eugênio Torre tem uma torre a mais. Foi por isso, inclusive, que ele ficou conhecido como Eugênio Torre. Brincadeira, pessoal. Esse é o nome dele, sempre foi. Então aqui tem uma torre a mais, Eugênio Torre. Olha que bonita a partida. Mas essa torre tá presa. Olha que legal o peão de... Olha que cadeia forte aqui, né? A partida seguiu com o cavalo D5. E agora Bispo por C4 capturando um peão. Temos aqui... E aqui é o seguinte, pessoal. As pretas só tem um lance bom nessa posição. Somente um. E é sacrificar o cavalo. Por quê, Rafa? Vamos imaginar o lance A5? O que que tá acontecendo aqui? Tá vindo Bispo B5 cheque. E aí, Rafa? Pendurou o Bispo? Não. Aqui tá vindo cheque mate, né? Um negócio realmente... Que forte que é esse peão aqui, G7, essa estrutura, né? Então realmente não tem o que fazer. Rafa, então deixa o peão em A6. Joga outra coisa. Joga B3 aqui. Vamos fazer outra coisa. Ah, bom. Aqui tá caindo o cavalo, né? Aqui tá caindo o cavalo. Nem dá pra fazer isso. Então eu vou tirar o cavalo. Vou jogar cavalo C7. Aqui também não funciona. Bom, aqui pelo menos não tem mate, né? Não tem mais Bispo B5. Mas as brancas vão jogar com o cavalo lá em G7. Vão dar mate de qualquer maneira, galera. Que bizarro isso. Bispo E4 pra impedir cavalo F5. E aqui a gente tem uma posição onde as pretas continuam tendo uma torre a mais. Mas vocês percebem? Ela não tá participando, né? E as brancas tão sempre com todo tipo de ameaça. Vão tentar dar um cheque. Vão tentar levar o cavalo. O cavalo pode ir pra outros lugares. Pode, de repente, ir pra C6, trazer a torre. Enfim, o checkmate vai chegar. O checkmate tá próximo, né? Muito bonito de ver realmente como é que as peças das brancas vão indo pra cima. Vão cooperando. E as pretas estão amarradas aí na defesa, né? Por isso, cavalo por E7, galera. Tem que libertar aqui o rei desses temas aí eternos ali de checkmate, né? Então, cavalo por E7 exclama. F por E7 e rei por E7. Devolveu o material aqui ao Eugênio Torre. E vai jogar duas torres e bispo contra torre, bispo e cavalo, né? Então, são duas peças aqui. Vamos lá, duas peças dariam por duas torres. Ainda, em termos materiais, as pretas estão melhores, né? Mas e a posição? Vamos ver. Torre F6 atacando agora aqui em F7. O problema das brancas é que elas ainda têm uma maioria de peões aí. Pode ter peão passado, né? Já tem um peão passado aqui. Torre de H em F8 e agora cavalo E3, trazendo o cavalo pro jogo. Bispo em E4, segurando o salto do cavalo pra F5. E agora torre por A6, levando mais um peão. Torre de B em D8, a torre na coluna aberta, a torre volta pra F6, amarrando a torre de F8 na defesa do peão de F7. Torre D6, desesperadamente propondo trocas. Nananinarão, torre em F4, não vou trocar de jeito nenhum, atacando bispo. Torre D4 e agora H5 disparando com o peão passado. Inacreditável. Bispo D3 foi jogado propondo trocas. Primeiro cavalo D5 com cheque. Aqui o rei vai pra casa de D6 e agora é possível a troca das torres. Torre por D4, C por D4. Se bispo por bispo, o rei captura o cavalo. Aqui o leve preferiu jogar com o bispo aqui em B3, manter a defesa do cavalo. Bispo C2 foi jogado, mais uma vez tentando desviar a defesa do cavalo. E aqui o leve aceita isso. Joga bispo por C2 e rei por D5. Temos bispo B3 com cheque. O rei vai pra casa de E5. G4, galera, olha esse final. Tirando a casa de F5, o rei não entra em F5 e F6. E aqui ele segue com o rei F4. Um lance super natural aqui na posição. No entanto, pretas jogam e empatam nessa posição. Somente um lance. É possível pras pretas aqui pra tentar empatar. Posição muito difícil e teria que ser o lance D3. O único lance da posição. Não foi jogado aqui pelo Jênio Torre. As pretas podem lutar por um empate, por incrível que pareça. Porque como é que vai segurar essa peãozada aí? Mas a ideia é realmente trazer o contra-jogo do peão passado das negras. Por exemplo, se rei D2, rei D4, as pretas ganham até. Porque aí não dá mais. Aqui rei D4 não tem o que fazer. Por exemplo, bispo A4. A torre vai perseguir o bispo. Vai ameaçar agora. Vira pra torre E2. O rei vai ganhar a casa de E3. Vai avançar o peão. Vai pro mate aqui. Se o bispo segurar a casa de E2, traz a torre pra manobrar de outra forma. E não tem jeito, galera. Essa torre vai jogar o rei pra baixo. O rei vai entrar e vai começar a existir tema aqui de checkmate. Então aqui só uma variante aqui pra gente ver. E realmente é muito perigoso. Então teria que ser jogado D3. Ah, mas então D3 ganha? Não, não ganha. Mas as brancas não poderiam jogar rei D2. Teriam que jogar G6. Então todo mundo aqui estaria na corda bamba. E aqui peão toma, peão toma. E o rei, rei F6 seria... Bom, D2 também seria possível. Enfim, aqui já não é mais corda bamba. Tem várias maneiras de empatar. E aqui a gente tem uma delas, né? G5 aqui com a ideia de que o rei não pode capturar em G5. Senão G7 e G8 é inevitável. Então aqui o rei ficaria em G7. E mesmo que as brancas tentam criar outro peão passado, as pretas conseguem eliminar o peão. E aqui a gente tem uma situação de empate, tá? Então, espetacular aqui, né? A posição muito difícil de jogar. Apenas D3 aqui. Apenas D3 vai pro empate. Rei F4 foi jogado. Lance mais natural de todos. Partindo pra cima da peão usada. Mas agora... G6. Ninguém segura esse peão. A partida seguiu com o rei E3. Opa, as pretas vão querer dar mate. Aqui G7 atacando a torre. A torre vai pra C8. E agora eu vou jogar H6. Não! Aqui... Bom, é melhor não, né? Porque é, de fato, tá vindo D3. H6 seria um erro aqui. Um erro grave. Acabei de ver isso, né? Tem a torre C1, Bispo D1, D3 aqui. Então tem que tomar cuidado realmente nessa posição. Olha que bonitinho esse. Faz dama. Leva D2. Leva a torre por D1. E ainda depois tem a torre G1, né? Aqui as pretas conseguem dar perpétuo. Aqui no rei, porque de fato as brancas estão ameaçando criar outra dama, né? Mas as pretas, sem problemas, vão conseguir dar cheque perpétuo nesse rei aí e empatar, né? Então, que legal, né? Tem que jogar com precisão aqui. O Levy Poliugaevski faz o lance rei F1, saindo com o rei. Aqui D3 foi jogado e agora rei G2. Olha que impressionante, né? Aqui ele não tá ligando. Se ele tiver que sacrificar o Bispo no peão e ficar sem nenhuma peça, ele não liga. Porque ele vai ter dois peões passados e conectados que ganha contra uma torre, com certeza. Rei F4 foi jogado e seguindo nessa linha, portanto, H6 não dando tempo do rei do Eugênio Torre ir atrás dos peões. E nessa posição, o Eugênio Torre abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Que bonito, né? Aqui não tem como parar esses peões todos aí. E é questão de tempo aqui para as brancas poderem ganhar, né? Aqui dois peões passados e conectados. Na sétima, acabou, né? Traz a dama aí. Pode chamar, separa, 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 que aqui não dá mais, né? Agora, espetacular. E a precisão aqui, bem bacana, bem alta, né? 92.7 a precisão do Poluga. 83 aqui a precisão do Eugênio Torre, o filipino. Foi muito preciso também, né? Mas a gente viu que realmente caiu naquele final. Naquele final difícil. Teria que achar só o lance D3, mas acabou não jogando. Mas a gente vê que o Poluga dominou ali a partida, né? Realmente ele ficou muito bem. O Eugênio Torre soube ali também e equilibrando, né? Mas que bacana o tema de sacrificar a torre por um peão, né? Sacrificou a torre por um peão. E ficou com o rei encaixotado lá, quase levando mate a partida inteira. E a outra torre só assistindo, né? Desesperada, não podendo fazer nada. Realmente eu achei uma partida incrível. Espero que vocês tenham também gostado aí da partida do vídeo, tá bom? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!